Uh, 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 uh ancarão de mal postrado Mao Mó carão de mal, postrado de cantinho M10, carão de mal, postrado de cantinho Alphelpe, mó carão de mal, postrado de cantinho DJ Tarta, carão de mal, postrado de cantinho Nós tá à procura de um sexo sem compromisso Nada muito sério, é só um contact fix Nós tá à procura de um sexo sem compromisso Nada muito sério, é só um contact fix L6, culte, carão de mal, postrado de cantinho Ó o pilu, mó carão de mal, postrado de cantinho M10, carão de mal, postrado de cantinho Alphelpe, mó carão de mal, postrado de cantinho Ô mulher, senta, 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 senta Ô mulher, zarr, 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 zarr Senta, 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 senta Sarr, 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 sarr Que pisão é isso que elas tem, nós que é traia Que visão é isso que elas têm Nós que atrás